Quer saber mais sobre qualidade como diferencial competitivo? Assista esse vídeo. Quando essa palavra qualidade é pronunciada, seu significado nos remete a falhas de produção, defeitos, produtos mal fabricados que precisariam ser trocados ou consertados. Esse conceito de qualidade perdurou até o século XX. Hoje, qualidade vai muito além. Está relacionada com a melhoria contínua e a satisfação completa dos clientes. De modo que o defeito técnico não existe mais. A satisfação do cliente está relacionada ao que ele recebe em contrapartida ao que ele dá. Essa é a relação custo-benefício. Se o cliente ficou satisfeito com a sua empresa, haverá permanência. Se ele não ficou satisfeito, ele irá buscar o concorrente. Vamos imaginar um cliente entrando em uma loja de eletrodomésticos para comprar uma geladeira. A geladeira é a mesma. O produto é padrão na internet ou em qualquer loja de eletrodomésticos. Mas ele escolheu a sua loja. Veja que oportunidade. A qualidade do produto já está garantida. Dificilmente ocorrerão falhas de funcionamento. Mas se apresentar, ele será imediatamente trocado ou consertado, já que existe garantia para isso. Porém, o que o cliente avalia a partir disso são outros itens, como estacionamento, agilidade e principalmente atendimento. O conceito de qualidade está voltado à satisfação plena do cliente. O cliente adquire a geladeira, fica satisfeito com o produto, com o atendimento do vendedor e com o financeiro. Porém, no momento da entrega, um funcionário mal treinado entregou de uma forma que o cliente não gostou. A qualidade falhou. A chance desse cliente reclamar e comprar em outro lugar é grande. Por isso, avalie o ciclo de atendimento como um todo, do início ao fim do processo. Para entender melhor isso, sugerimos que a sua empresa faça pós-venda.